Fala galera, Marquinhos aqui, sejam bem-vindos. Galera, jogo novo, série nova aqui no canal. Esse jogo tá incrível, está de graça na Epic Games. Então vá lá, baixa esse jogo. O nome do jogo é Hamman. E nessa gameplay, né, Kazuki, o Luder King, cara, foi pura diversão. Vinamos muito pra passar um boss lá, mas passamos. Então, se vocês gostarem, eu vou trazer mais vídeos desse jogo, tá bom? Então fique aí com a gameplay e não se esqueça. Deixa aquele like aí pra fortalecer, compartilha o vídeo. E, pô, não é inscrito ainda no canal? Aproveita, se inscreve aí e vamos pra gameplay. Ô, Marquinhos, tem que usar esses seus negócios aí, ó. Eu vou usar, vou usar. Cadê essa? Essa é uma anel. Aumenta XP em 30%. É o pão. Agora a roupagem vai ser... Ah, tem uma cura aí nessa fase, esqueci. É verdade. Ah, então esse aqui é cura, mano. É uma linha de cura, cara. É, geralmente fumaça verde, né? Acho que é veneno, né? É, também achava que era... Ficava overpower ali. Quem chegasse morria. Fica essa classe aqui, mano. Ah, mas começou, começou bem já com esse aqui do tiro de fogo, mano. Combinar ela com a SMG que eu peguei vai dar um dano legal. De perto, pelo menos, né? Ali, saída, rapaziada. Achei alguma coisa ou não, né? A luz. Vamos embora, a luz, a luz, a luz, olha a luz. A gente ficou até as nove, até as nove. Aqui, ó. Eu vou... Botar aqui essa... Ó, tem fumaça aqui, tem fumaça, fumaça, não quer coisa boa. Eita, tem um bicho ali. É boss, hein? É boss. Ah, é coisa de Dark Souls. O Luller King nem avisou, ele sabia desse boss. Mas esse... Mano, essa aqui é doida. Essa aqui, rapaziada. Eita, eita, ela pula. É, corre do golpe. Eita, ele fica ligado porque vai ter muito bicho. Eu vou sair de longe, vou tentar matar aqui na área, mano. Ele viria, ele viria, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ó, já tem um bicho explosivo, é tudo explosivo. Eu lembrei agora, mano. E acabou minhas palmas. Tá ligado? Se você ouvir aquele barulho de bichico estourando, pula pro lado. Sai correndo. Vem, vem o fedorento explosivo. Alguém chamou o bicho pra onde eu tava. Me doi mal, mano. Pera aí que eu já vou te ressuscitar. Ó, tô chamando a atenção dele. Ressuscita ele. Vai, 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 vai. Ressuscita, vai, vai, ressuscita. Ressuscita. Ajuda o maluco que tá doente. Ajuda. Explodi. Cura aí, cura isso aí. Ih, não tem o pegar. Ó, essa criança, barulho de fedor de novo. Fedor, fedor, mata o fedor. Ixi, Kazuki tá indo pro fedor. Jogou. 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 Vai, matou o capu na capeta. Tá correndo, tá correndo. Eita, brilhante, tá pegando fogo. Corre, corre, corre. Tem explosivo aí. Eita, o bicho aqui. Eita, tá pegando fogo, bicho. Eu tô aí. Meu Deus do céu, Berg. Morri. Nossa, apareceu quatro bichos atrás de mim. Ressuscita os malucos. Mata. Ó, sai daí, sai daí. O bicho tá mirando já, mano. Enche a vida e... Não, tá cheia já. Ó, esquiva aí, rapaziada. Esqueiva aí. Eu acho. Tira o fogo, tira o fogo na cara dele. Mata o maluco, mata o maluco. Eita, os bichos explosivos. Bicho explosivo pra caramba, explosivo. Jogou, cadê o bichão? Cai. Pega o loot, pega o loot. Eita. Eu vou lá, vou lá restaurar a Kazuki. Ai, ai. Meu. Ih, não tem res. Não tem res. Tinha que matar o bicho agora, Ludo. Também tem, não, mano. Não tem res, não. Eu não consigo, não consigo, ó. Eu não consigo, tá o Kazuki. Ai, acabou a mala, acabou a mala. Eu ainda tenho... Ai, 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 ai. Tá com a linha de munição aqui, mano. Eu vou cair. Eita, me escondiram. Meu Deus. Horrível, gente. Me escondiram, também. Foi. Você está morto. Bom, deu pra pegar o jeito, né, mano? Deve pegar o jeito. Ah, de novo, esses bichos. Ah, teste, velho. Eles estão vindo de trás. Eita, preula. Você morreu aí, Kazuki? Aí, no chão. Derrubaram aqui, Ludo. Mano, a gente tem que ir por um lugar que esses bichos não ficam caindo, não. Tem que ir, cara. É, tem que ficar de olho nesses bichos, mano. O boss nem é difícil. Toma. Receba, Ludo. Receba. Eu só vi a faca passando ali. Tá, agora vai matar. Eu vou tentar matar os bichos, mano. Levou. Levou numa marreitada ali, Ludo. Mano, você está aqui, ó. Me ajuda, eu vou cair. Já está aqui, ó. Olha, ele tem que ir à frente aqui, rapazinho. Já foi, já. Bicho aqui, mano. Eita, ó, 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 os corongas, os corongas, os corongas. Mata os corongas, mata os corongas. Ai. Mataram. Ai, ai, ai. Cadê? Tem um coro, ó, se vocês baterem. Tem algum lugar? É, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode usar o Kazoo, que ele... Tô com ele, tô com ele. Se você mata os corongas, se você dá um título nos corongas, eles recuam. Eles não vêm de uma vez. É, eles... O importante é estar dando um tiro nele. Vou parar aqui, vou ficar de olho, rapaziada. Eles vêm de cima também, pô. Eles vêm de cima, tá dando lugar, existe. Eita, 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 eita. Os corongas, o bicho tão brau, mano, os corongas, o chefe também, todo mundo. Dá um volta, ó, tá indo aí ele. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Dá uma volta na fase inteira e volta, mano. Tá aí, ó, na porta... Ixi, toma, quase. Pô, dá pra subir, mano, a parede fica em cima, ó lá. Sim, sim, é, mais ou menos. Vem bicho aí, o cara vai também. Tem bicho ali, os corongas? Mate o punho de tripa. O cara é o vilão do seu madruga, velho. Ó, os bichinhos aí, ó, pra dificultar, porque já tava fácil. Aí, explodiu. Ó o Kazuki tá só na esquiva ali, só no pulinho. Vai ter que levar, mano. Aí, ó, passou óleo no facão. Ó, o Kazuki tá bravo aqui, o Kazuki carregando. Eita, eita, vai levar a facada. Já sai daí, ó, já sai daí, já sai daí. Não, não ressuscitou não. Deu não? Ih, não deu não. Ó lá, ó o bicho ali na frente do Kazuki, ó. Receba. Ixi, o bicho tá brilhando. Eita, 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 eita. Pô, peraí, tem bicho explosivo, bicho explosivo. Sai, não me engano. Tô tentando, tô tentando. Tá, é com vocês, é com vocês, tô morto. Acabou, acabou o tempo de réis. Tô pulando aqui, ó. Ô, Luder, vai avisando aí quando viu os coronga. Ih, acabou as bolas. Acabou as bolas, moleque. Ai, os corongas. Os corongas, os corongas. Tem coronga aí, ó, Kazuki. Uhul. Eita, eita, eita. Tá vendo mais. Mais coronga? O ruim é que nem esse aqui de espectador. Não dá pra olhar pra trás da pessoa, mano. Senão eu ficava vigiando aí pra vocês. Nossa, ele tá acertando. Vamos passar, hein. Vamos passar, hein. Aqui, aqui, eu tenho coronga. Eu vou cuidar dos corongas aqui, mano. Me derrubaram aqui, ó. Não dá pra cuidar, não. Tem uma facada, não. Nossa, ele até bugou a tela aqui. Olha aí. Ah, meu Deus. Explosão, Chakabum. Bicho da faca. Aí, ô, Luda, eu acho que a gente vai ter que treinar aqui, que o Kazuki tá carregando, hein. Ó, quando ele ficar nessa forma, acho que ele dá um delay maior, né, na hora do golpo. Isso aí que me pegou. Eita, eita, eita. O coronga tá vindo. Só corre, só corre. Olha lá, eita. Corre, Kazuki, Corre, Kazuki. Ah, tá atrás, tá atrás. Pula, pula. Tá brilhando, tá brilhando. Vai solar, vai solar o bicho. Nossa, Kazuki solado. Ah, moleque, que bravo. Tem que pegar os loot, os loot, os loot. Peraí, tem que... Ih, pior que não dá, o motospectador não dá pra citar com o banheiro. Ele tem que ouvir também, ele tem que ouvir o bicho bexiga se vier. Pula, pula. Ó. Acho que tá vindo, tá vindo, tá vindo, Kazuki. Escoronga, escoronga, escoronga. Eita, meu Deus. Puta coisa. Ai, ele tá abrindo, meu Deus. Tessa. Não. Não, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Nossa, ele tacou pedra ali, ó. Tá tacando pedra o bicho. Olha a pedra. Não tem pedra, eu assistei vocês. Pula, Kazuki, pula, pula, Kazuki. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá tomando tudo aqui, tem. Ai, eita. Toma os energéticos aí, o Red Bull. Vai, pula, 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 pula. Ai, pulou. Eita, eita, eita. Pronto, mano. Quando ele tá experimentando, ele... Ele tem um DNA nessa habilidade, velho. Tô vivo, tô vivo. Tô indo ressuscitar ali, ó. Tô indo ressuscitar, tô indo ressuscitar. Você tem ainda a pedrinha? Não sei não, mas vamos ver. Tenho, 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 tenho. É isso. Eu tô correndo do dele. Pronto, ressuscitei, ressuscitei. Se ele morreu, eu levanto. Tá aqui ele? Ah, deu uma corridinha dele. Ai, caramba. Ó, ó, cura aqui, cura aqui, cura aqui. Tem cura aqui, ó. Ó, a Coronga tá vindo, a Coronga tá vindo. Tá vindo? Tá. Ó, tem uma mecânica aqui dos Coronga que quando eles estão vindo, eles chegam perto pra explodir. Aí dá pra esquivar, dá pra sair. Sim. Cara, aí tem até... Caramba. Vem cá, cara, vocês podem fazer cura. Aqui, dando outro tiro nele. Mata o bicho, mata esse bicho. Você é na porrada com ele. Não, não, você vai morrer, uma fatiada. Eita, vai vir, vai vir, Coronga, vai vir, Coronga. Corre, corre, corre. Matamos, matamos. Não, matamos não, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Tô no chão, tô no chão. Ó, vou despistar, vou despistar. Ressuscita o Kazooq. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Cadê, cadê, cadê o... Eita. Ai, meu Deus. Ai, levantou aí? Não, não dá pra levantar, não. Tô no chão, tô no chão. Vai, 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 vai. Morreu. Ali, que isso, cara. Da hora, velho, velho. Ah, gostei desse jogo. Não, não dá pra levantar.